Fala Família Palmeiras, eu sou a Alessena Culturato e a gente está aqui na TV Palmeiras Plus para mais um Palmeiras para sempre, o quadro que entrevista palmeirenses famosos. E o entrevistado de hoje é o Alex Fava, um cantor sertanejo, claro, palmeirense. Então conta para a gente qual que é a sua ligação, como você começou esse amor pelo Palmeiras, quem que te influenciou? Conta um pouquinho aí da sua ligação. Vamos lá, Lê. Então, eu falo assim que tem três pessoas que são muito importantes na minha vida para eu ter virado palmeirense. A primeira é meu pai, que nem eu estava te contando, eu sou nascido em Santos. Cara, meu pai era cientista quando era criança e todos os amigos dele ali da rua eram cientistas. Só que ele viu o Palmeiras bater tanto no Santos que ele acabou gravando a casaca e virou palmeirense, graças a Deus, né? Passou esse amor com os filhos dele. Tem um negócio que é muito louco, assim, que o pessoal até me fala, velho, você é muito vidrado pelo Palmeiras, tem que focar, às vezes tem dia de jogo do Palmeiras, você fica postando só do Palmeiras, só do Palmeiras, não posta sobre música. Eu fico maluco, cara. Fico, nossa senhora, eu fico doido, doido, doido. E os caras lá, quando eu vou comentar nos posts lá do Palmeiras, na TV Palmeiras, Palmeiras Mil Grau, que eu acompanho todas as páginas, né? A galera me apelidou de Matias Vinha agora, né? Esse pode. Mas sempre que eu pude, eu levava meu avô nos estádios também. E assim, desde sempre, desde que eu sou moleque, assim, eu lembro do meu pai me levar no Teixeirão, lá em São José do Rio Preto, a gente sofria pra caramba. Nossa, que o Palmeiras ia mal demais lá no Teixeirão, mas a gente adorava quando o Palmeiras ia jogar lá, porque era uma das poucas oportunidades que a gente tinha de assistir o Palmeiras, né, Ale? E uniu demais, tanto eu com o meu pai, quanto eu com o meu avô também. Quando eu tava morando lá em São José do Rio Preto, tinha ido já no Teixeirão, né? Então, um jogo que não sai da minha cabeça, foi a primeira vez que eu vim aqui no Parque Antártica, a gente viajou, meu pai sabia dessa paixão que eu tinha pelo Palmeiras, lá em 2005 mesmo, e ele me deu de presente de aniversário, essa viagem, pra assistir um jogo do Palmeiras, eu assisti Palmeiras e Curitiba, gol do Washington, foi um a um. Lembra do Washington, só fazia gol de cabeça? Lembro. Tinha 15 anos que eu falhava, 14 de cabeça. A turma da Winduim ficava gritando, faz gol pro pé, faz gol pro pé. E o jogo mais bonito que você viu? Ah, eu gostei demais do Palmeiras 3x0 no São Paulo, gol de cobertura do Dudu. Nossa, esse foi demais, esse foi demais. Eu vi uma época que o Palmeiras tava goleando direto no Campeonato Paulista, eu vi muita goleada do Palmeiras, mas clássico é sempre mais gostoso, né, Leila? É, eu lembro de alguns, você fala de cobertura, a gente lembra de vários, né? Tem vindo o Robinho ali, contra o São Paulo a gente adorava fazer gol de cobertura. Nossa, era direto, era uma delícia. Sabe que gol que eu queria ter visto no estádio, só que aí era jogo fora? Aquele gol do Cleiton Xavier contra o Colo-Colo, sabe? Eu vou te contar que quando o Cleiton chegou no Palmeiras, eu nunca tive muito lance de ídolo com jogador, porque, né, eu tenho que ser profissional e tal, então desde que eu cheguei, assim, claro, quando iam os ídolos lá, tipo o Marcão, essas coisas, sim, mas os jogadores do elenco atual, não. Quando o Cleiton Xavier chegou, eu dei uma bambeada. Você tem alguma superstição, assim, um ritual, antes do jogo você faz alguma coisa, ou algo que você não possa fazer. Eu sou meio cuca nesse esquema. Ah, não é muita coisa, não. Lado do sofá, eu sempre tenho que estar do mesmo lado. Aí, se acabar o primeiro tempo e estiver perdendo, tem que trocar com o meu pai. Entendeu? Olha! E a Cacau muda junto comigo, entendeu? Tem que estar no meu bolso, sempre assistindo o meu. Já fez alguma loucura pelo Palmeiras? Você já fez alguma loucura pelo Palmeiras? Já! Minha mãe vai ficar brava. Ela vai assistir, ela vai ficar brava. Falou que ia pra aula, tinha jogo que era tipo 7 e meia, assim, que era que coincidia bem com a hora da aula. Aí ela falou, não, vou lá, vou estudar. Ia direto pro estádio. Gente, não faça muito, tá? A galera mais nova que vai assistir, vocês têm que assistir a aula, pelo amor de Deus. Acompanha pelo menos o celular no meio da aula, não vai faltar aula. Ah, se for um título, assim, né? Aí a gente perdoa. É, aí tudo bem. É verdade, é verdade. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão. Inscreva-se na Fã com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra Fã, aqui o foco é você. E aí E aí E aí E aí E aí